A Katsuki é uma das organizações mais famosas do universo de Naruto. Por esse motivo, eu resolvi fazer um minigame no Naruto Storm Connection. A cada vitória, a Katsuki vai evoluir, saindo dos personagens mais fracos até os personagens mais fortes. Pra começar o vídeo da melhor maneira, estou aqui com o Orochimaru Akatsuki. E a dupla do Orochimaru era o Itachi, até ele tentar atacar o Itachi, né galera? Pra quem assistiu o anime aí sabe. E vamos lá, mano. Eu não sei jogar com só um suporte, eu vou apanhar um pouco. Mas vamos aí, galera. Vamos tentar dar ali, né mano? Vamos lá. A partida está um pouco lagada, mas... Mas... Ah, eu usei sem querer um Jutsu de Troca, que não era pra ter usado, hein galera? Beleza, vamos lá. Nossa, que lag, galera. Beleza, mano. Não tem BO não, mano. Mesmo lagado aqui. Salva nós aí, Itachizão. Opa. Tá, galera, vamos lá. Ele tem só uma Jutsu de Troca, ele usou o Jutsu de Troca. Vamos tentar... Ah, aí eu tomei esse Rasengan, mano. Eu tomei o Rasengan bobo. Mas eu estou bem na partida, mano. Já defende. Beleza. E vamos tentar acertar aqui o Ultimate. Uh! Peguei o Ultimate do... Olha, peguei o Ultimate do... Eu ia falar do Jiraiya, galera. Dorotimaru tá tão lagado que eu tô até confuso, velho. Mas acho que vai dar pra ganhar aqui o primeiro round, mano. Vai dar pra ganhar aqui tranquilo, talvez. Vamos lá. O Jutsu aqui. E... Usa. Beleza, galera. Vamos tentar terminar com essa dança. Ele vai vir e vai tomar. Opa. Ah, ele vai tentar vir com esse Rasengan cansado aí. E eu já vou pegar ele aqui, galera. E o primeiro round foi nosso, mano. Meio lagado, uma partida meio confusa. Mas conseguimos vencer aqui com o Orochimaru, que é um personagem muito bom. Vou tentar soltar já esse Amaterasso. Vamos lá. Vem Amaterasso. Derruba ele. Perfeito. Opa, galera. Eu usei sem querer a troca, porque como tá lagado... Eu não sei o que ia acontecer, né? Tá. Tá lagando um pouco, mas... Vamos tentar pegar ele aqui. Beleza. Salva nós aí. Boa. Salvou nós. E eu preciso gastar Jutsu de Troca, galera. Tamo bem. Opa. Beleza. Tá. Vamos usar essa dança aqui. Ai. Oh! Consegui cancelar o Rasengan dele, galera. Perfeito, mano. Tá. Agora vamos mudar aqui pro Itachi. Beleza. Opa. Tá, galera. Vamos, Orochimaru. Tá. Perfeito. Ah, eu vou tentar finalizar no Ultimate. Finalizei no Ultimate. Caraca, galera. Pô, a partida lagou um pouco, mano. Eu fico muito triste quando a primeira partida é lagada, né, galera? Mas conseguimos finalizar aqui com o Ultimate. Esse Ultimate maravilhoso do Itachi. Olha isso. Seus olhos não enxergam nada. E é isso, galera. Conseguimos vencer a primeira partida com a primeira dupla da Akatsuki. Rapaziada, por inonia do destino, eu acabei de encontrar meu amigo aqui, mano. Logo, mano, o Tereba. Eu não sei se ele vai falar, porque na casa ele tá com muito barulho. Mas ele tava aqui na Cal, tava compartilhando aqui a tela enquanto eu gravava. E nós querendo a mesma partida, Tereba. Beleza, galera. O Tereba não pode mais me ouvir. Eu me mutei aqui na Cal, né? Até porque, por conta de estratégia. Mas assim, eu não sei jogar com esse time que eu tô, mano. Sendo bem sincero, galera. É o pior time, na minha opinião. Oh, meu Deus do céu, o jogo. Tá, vamos tentar jogar uma bomba nele. E... Puxa. Beleza. Tá, joga aqui o Sasori. Ah, Sasori. Boa, consegui pegar aqui no ninjutsu. Beleza. Vamos. So... Tá, o bom que o Deidara como suporte, galera, ele é muito bom, mano. Mas o Asuma também, né? Ele é embaçado. Beleza, salva nós aí, Sasori. Ah, o Sasori não serve pra nada nesse jogo, galera. Desculpa, mano. Vocês que gostam de jogar Sasori, mano. Vocês são... Eu admiro vocês, porque o Sasori, mano, Ele é muito ruim no jogo, velho. Eu já tentei jogar diversas vezes com ele. Eu não consigo jogar com quem joga com marionete. Vamos lá. Opa. Ah, que isso, Toby. Cega não, mano. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos bater aqui um pouco. Agora, vamos tentar virar aqui o Sasori. E... Vai. Tá, galera. Agora aqui que é o complicado, mano. Eu vou jogar um pouco de boneco. Mesmo eu não sabendo jogar de boneco. E o Toby salvou nós, mano. GG. Tá, eu vou ficar um pouco de boneco e depois eu vou de Deidara, tá, galera? Pra jogar com todo mundo. Vamos lá. Só que ele fica jogando essas punais aí, mano. E essas punais aqui é muito ruim pra ruxar, velho. Vai. Vamos. Beleza. Tá, vamos tentar pegar. Pega, 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 boneco. Ai, boa. Vamos lá. Boa. O boneco foi buscar lá, galera. Salva nós aí, Toby. So... Tá. Tá. Uh, esse Assuma aqui pegou, galera. Mas não tem B.O. não, mano. Tá, tem que esperar. Volta aqui, Deidara. Tá. Eu queria mudar, galera. Não quero ficar mais com o Sasori não, mano. Vamos. Eu quero mudar, pra ser bem sincero. Tá. É, senão aqui vai dar ruim. Foi o que eu falei, mano. Se eu ficar muito com o Sasori, dá ruim, né, galera? Se eu ficar muito com o Sasori, acontece essa brincadeira aqui. Se eu ficar com o Sasori, galera. Tá, então vamos jogar agora com o Deidara, mano. Vamos jogar com o Deidara. Que aí com o Deidara já vai ser melhor. Beleza, vamos lá. Ih. Beleza. Ih, vamos lá. Ah, que isso. Opa, ele pegou aqui nesse Ninjutsu, galera. Mas não tem B.O. não. Opa. Tá, ele vai dar essa fugidinha aqui. Vamos lá, Sasori. Ih, perfeito, Sasori. Vamos. Vamos. Beleza, galera. Vamos. Opa, o Asuma errou. Ah, eu não queria fazer o Sasori. Beleza, galera. Voltei aqui pro Tobe. Nossa, salvou ele. Mas vamos lá, que vai salvar nós aqui. Ah, que isso. Deidara errou ali, galera. Acerta essa daí, pelo menos, Deidara. Pelo menos aqui o Sasori vai salvar, né? Salva nada, galera. Meu Sasori é muito ruim, mano. Vamos. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Vamos lá, salva nós aí, Sasori. Ele entrou no... Ele entrou no despertar, mano. Ele entrou no despertar, galera. Toma muito cuidado aqui com esse despertar aqui dele. Opa. Vamos, vamos que dá pra pegar. Uh! Vencemos, galera. Consegui vencer o meu mano Tereba. E o nosso time da Kati vai evoluir, né? Lembrando, galera. Dessa vez eu usei um trio. Até porque o Deidara já foi parceiro tanto do Sasori quanto do Tobe. E como eu não sei jogar de boneco, eu apelei e escolhi um trio, né? Então, vamos deixar relevar essa, né, galera? Vamos deixar relevar. E o time da Katsuki evoluiu. Chegamos agora com o Kakuzo e o Hidan. Eu nunca joguei com o Kakuzo nesse jogo. O Hidan eu joguei uma vez só, galera. E é isso, mano. Eu sei que o Hidan é um bom suporte. O Kakuzo também, né? É um bom suporte. Esse cara aqui... Opa! Falei que o Hidan é um bom suporte, galera. Que isso? Não era pra eu fazer isso daqui, não, galera. Tá, ele vai usar esse Minjutsu aqui. Beleza, vamos lá. Salva nós aí, Hidan. Beleza. Tá. Opa! O Kakuzo é bom, galera. O Kakuzo é bom, mano. Beleza. Vamos lá. Usa. Substituiu. Beleza, galera. Vamos aqui acertar agora um pouquinho com... Opa! Com o Hidan. Beleza. Consegui jogar bem. Sai. Vamos lá, Kakuzo. Vixe, ele ativou o Suzano, galera. Mano, o Suzano aqui... Ah, esse Suzano aqui ele vai ficar fazendo isso, né? O que ele vai ficar fazendo eu não sei, galera. Mas eu tô tentando bater aqui, mano. Vamos lá. Talvez dê pra vencer. Ou não, né? Vamos. Opa. Tá. Saiu a transformação. Ah, que isso? Eu tava batendo, galera. Aí o Suzano dele sai e ele volta batendo. Esse jogo aqui é um absurdo. Salva nós aí. Boa! Tá. Ih, vamos vencer esse round aqui, galera. Vencemos. Uh, consegui vencer. Jogar até aqui com o Hidan. Joguei bastante com o Kakuzu. E também consegui jogar até aqui bastante com o Hidan. Vamos lá. Para que eu não vou cair nisso. Ih, puxa. Toma muito cuidado. Beleza. Agora vai. Beleza, galera. Fiz certinho esse negócio aqui. Opa. Vamos. Beleza, galera. Acertei lá. Pega aqui. Ah, ele me acertei esse corte aí. Mas não tem problema não, galera. Ah, que isso? Boa. Tá, galera. Agora ele vai tomar um pouco de dano. Ih, beleza. Vamos ao completo. Vamos lá. Nossa, aqui ele está apanhando, galera. Nossa, que... Nossa, galera. Nossa, galera. Que mancado. Olha a vida dele, mano. Acertei um combo muito bom, galera. Ele vai usar de novo ali aquele negócio. O Suzano dele. Vamos lá. Nossa, galera. Peguei. Uh. Eu achei que ia pegar, hein, mano. Tá, eu tenho que tomar muito cuidado com esse Suzano aqui. Ele é... Ele é triste, galera. Mas ganhei. Cara, ó. Essa partida aqui a gente venceu muito tranquilo, galera. Que timezinho apelão, cara. Eu não sabia que o... O Hidan e o Kakuzu seria tão apelão, não, galera. Conseguimos vencer mais uma aqui. E essa foi literalmente muito tranquila, cara. São dois personagens bem apelão. A Katsuki evoluiu. E agora a dupla que eu estou utilizando é Itachi Kisami. Eu vou jogar contra o outro cara que é Jonin. Ele está com o time Kumbarion e Itachi. Ixi, que é um time bem apelão. Mas não tem problema, não, galera. Estava com um pouco de lag a partida, mas dá para dar, hein, mano. Oxe, dá para... Ele está parado? Ah, não. Eu achei que ele ia estar parado, galera. Mas ele está jogando, mano. Eu só não entendi muito bem o que ele quis fazer, não. Opa. Nossa, beleza. Aqui ele me pegou aqui num combinho, galera. Mas não tem B.O. Ih, vamos. Ele usou o item de força. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse item de força aqui dele. Ih, beleza. Escapei certo. Vamos. Salva nós aí. Perfeito, galera. Vamos. Eu estou sem Jutsu de Troca. Não, na real eu estou sem Chakra. Então eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Opa. Beleza. Vamos. Beleza. Ih. Tá, tem que tomar muito cuidado que esse barião é combo, hein, galera. Tem que tomar muito cuidado. Ih, tomou agora. Boa. Vencemos um round aqui. Caraca, agora eu vou jogar com o Kisame um pouco, né, galera. Consegui vencer aqui na bola de fogo. Vamos lá. Solta isso. Ih. Vem, vai ficar defendendo. Você vai tomar garrão, mano. Ui. Não, eu não queria ter usado o Ninjutsu, galera. Tá, eu tenho que tomar muito cuidado nisso. Porque eu não queria ter usado o Ninjutsu, hein, mano. Eu não posso vacilar contra o time dele. Boa. Vamos. Mano, o bom que o Kisame ele é bem... Ah, galera. Eu não... Beleza. Vamos. Beleza, galera. Tá. Consegui cancelar aqui o Amateraço dele. E vamos usar o combo completo. Perfeito, galera. Começamos muito bem. Opa. Tem que tomar cuidado com esse Ninjutsu dele, tá? Vai. Tem que tomar muito cuidado com esse Ninjutsu dele. Beleza. Vamos. Tá, vamos, Kisame. Boa, Kisame. Tá, galera. Eu acho que dá pra dar, né, mano. Ai. Nossa, mas ele floda esse Ninjutsu, hein, galera. Vamos, Kisame. Salva nós. Perfeito. Vamos. Tá, vamos tomar um pouquinho. E agora é a hora, galera. Ai, eu tô sem Jutsu de troca. Salva nós aí, Kisame. Caraca, o Kisame salvou. Conseguimos vencer, galera. Nossa, consegui vencer aqui um Jonin. Batalha muito difícil. E, cara, eu ganhei porque essa dupla é muito boa, galera. Muito boa. Palmas pro carinha, né, mano. Palmas pra esse Jonin que ele jogou muito, velho. A Katsuki evoluiu, galera. E agora a nossa dupla é Ben e Konan. Que é uma das duplas mais fortes de toda a Katsuki. Eu vou jogar contra um cara que tá com três vitórias consecutivas. E o cara tá com o time do Li, mano. Tá, é um time bem chatinho de se jogar contra, galera. Tem que tomar um cuidado. Porque o Li é muito rápido, mano. Opa, é isso que eu ia falar. Tomar cuidado disso daqui, galera. Beleza, vamos lá. Ai, por que você não rushou, Pain? Ah, galera, aí foi sacanagem o Pain não ter rushado, hein. Tá, vamos lá. Ah, não era pra fazer isso. Era pra eu rushar. Beleza, Konan salvou nós, galera. Vamos carregar aqui. Beleza. Ai, ele quebrou a defesa. Vamos. Beleza, galera. Konan salvou muito. E ele tá só com uma troca, hein. Ele tá só com uma troca, hein, galera. Beleza, que ele tá só com uma troca aqui agora. Tomou. Tomou o time do Pain, galera. Tava sem substituição, sem o time do Pain. Não sou bobo. Beleza, vamos lá. Vamos, Konan. Perfeito. Vamos rushar aqui agora. Tomar muito cuidado. Beleza, galera. Não. Opa. Ai, tentei puxar ele ainda. Não deu certo. Beleza. Ai. Tá. Boa. Eu achei que eu não ia conseguir defender, hein, galera. Eu achei que ia ter que gastar jutsu de troca, mano. Opa. Vamos. Ai. Ainda tomei esse ninjutsu, hein. Não era pra ter tomado o ninjutsu, galera. Vamos. Oh, ele tá sem troca, hein. Oh, ele errou, galera. Tá, agora que ele tá sem... Não. Galera, não tá pegando o meu botão. Ih. Beleza. Tá. Vamos lá. Beleza. Vamos, Konan. Salva nós. Isso. Consegui ganhar aqui o round, galera. Graças a Konan. Foi um round que eu tive que jogar bem defensivo, né. Agora eu vou jogar um pouco com a Konan. A Konan... Ah, eu achei que a Konan spamava, galera. Beleza. Vem, Pen. Ah, Pen. Você ter errado uma dessa aqui, Pen. Aí você me complica, né, Pen. Opa. Tá, eu tomei esse finalzinho aí. Boa. Que isso, Pen. Vamos. Vamos lá. Ele gasta bastante a substituição, galera. Beleza. Pen salvou nós aqui. Vamos que eu tô com o item de força, galera. Agora dá pra dar um daninho agora, mano. Ele tá sem substituição. Eu tô com o item de força. Então dá pra dar um daninho aqui. Vamos. Beleza. Ai. Boa. Vamos usar isso aqui. Ih, ele errou. Beleza. Tá, tem que tomar um pouco de cuidado. Ele vai dar essa spamadinha aqui que eu tentei. Vamos. Sério que ele gastou substituição nisso, galera? Vamos. Tá. Ah, agora ele desenrolou, hein, galera. Ih, ele não rushou. Nossa. Vamos. Beleza. Consegui quebrar a defesa dele, galera. Mano, se pá vai dar pra dar, hein, galera. Ah, eu tava sem... Sem chakra. Beleza. Vamos. Nossa. Peguei, talvez? Ah, achei que eu tinha pegou ele no teammate, galera. Tá, tô com pouca vida. Tô com que tomar muito cuidado, galera. Vamos. Vamos. Ai. Salva nós aí, Konan. Isso. Nossa, galera. Como ganhei no detalhe, galera. Ganhei no detalhe, no detalhe, mano. Ai. Isso, galera. Conseguimos vencer. E é isso, mano. Fé em marcha. A Katsuki é brava demais. Bom, galera. Não poderia faltar, né, os dois fundadores da Katsuki. Eu peguei eles no auge, que no caso é o Madara e o Obito. E vamos lá, né. Última batalha de hoje. Eu tô aqui com o time. Eu acho que é o time mais apelão até então, né, galera. E eu tô jogando contra o mesmo cara, mano. Opa. Beleza. Limbo. Nossa, que apelação, hein, galera. Vamos. Tentar rushar aqui agora. Eu tenho que tomar cuidado, porque ele também não é bobo, né, galera. Opa. Calma. Isso. Agora rusha. Beleza, certinho, galera. Beleza. Ele já gastou... Uh, ele gastou a substituição. Ele vai tomar ultimate, galera. Ai. Nossa, sorte que não pegou ali o meu... O meu A não pegou, galera. Tá, usei o item de força. Vamos lá. Ah, vai tomar ultimate, né, galera. Uh. Substituição dele voltou bem na hora, galera. Vamos lá. Beleza. Tô defendendo aqui certinho. Ih. Ah, que isso, mano. Vamos. Ah. Vamos lá. Cara, por que eu tava batendo no Neji e não no Lee, né? Teve nem sentido isso. Vamos matar a Ara. Caraca, ele gastou uma troca muito boba, hein, galera. Beleza. Vamos tentar carregar aqui. Mano, ele tá vindo rushar sem substituição, galera. Esse maluco é louco, mano. Beleza. Será que ele tomou lá? Não tomou. Nossa, a vida tá bem de igual pra igual, hein. Ele vai entrar na Wakeman? Entrou. Tá, aqui é tomar cuidado que ele vai aparecer aqui, galera. Beleza. Nossa, galera. Aqui ele vacilou. Nossa, voltou a troca dele bem na hora, hein. Calma. Vamos. Ih. Caraca, galera. Tô errando o combo aqui com o Obito, mano. Ah, eu errei o combo várias vezes. Eu vou jogar um pouco com o Madara, galera. Mas eu tentei usar o Ultimate várias vezes e eu errei, mano. Que tristeza, cara. Tá, vamos lá. Puxa junto. Ih. Beleza. Vamos. Vamos aqui. Ai. Boa. Ele usou aqui a... Ele substitui muito, galera. Isso que é o meu bom, mano. É que ele... O que me facilita aqui é que ele substitui muito, mano. Então aqui, ó. Que nem aqui, ó. Aqui, ó. Peguei o Ultimate nele, ó. Peguei o Ultimate nele porque ele substituiu muito, galera. Tá, pelo menos eu consegui acertar o Ultimate, hein. Achei que eu não ia conseguir. Nesse vídeo eu acertei poucos Ultimate. Eu gosto muito de acertar o Ultimate, galera. Beleza. Tentei com o Madara. Eu vou tentar com o Obito, mano. Eu vou tentar acertar o Ultimate com o Obito aqui, galera. Calma. Eu também não posso vacilar, né. Ah, voltou a troca dele, galera. Vamos. Ai. Beleza. Vamos, que eu tô sem troca. Ai. Beleza. Ah, ele quebrou minha defesa, galera. Pô, agora ele jogou muito, hein, galera. Vamos lá. Eu vou tentar fazer... Eu vou tentar fazer ele... Gastar as trocas dele, mano. Beleza. Gastou, né. Vamos lá. Ele tá só com uma troca. Galera, ele tá sem troca. Vamos. Ai, não. Calma. Vai. Agora, galera. Ai, eu não vou conseguir, talvez. Ai, talvez não vai dar certo, galera. Tá. Beleza. Ai, não vai dar certo, talvez, galera. Ou talvez dê. Pegou lá? Ah, não vai pegar, né, galera. Não vai dar certo. Vai ser muito difícil eu de tomar o ultimate, velho. Ah, olha isso. Vai dar muito... Vai ser muito... Não vai dar certo, galera. E eu vou perder esse round aqui porque eu brinquei, mano. Ah, eu perdi o round porque eu brinquei, galera. Não, eu mereci perder esse round, mano. Vamos lá, vai. Vamos, então, jogar aqui. Agora que eu não posso perder mais round, não, galera. Se eu perder esse round aqui... Vamos. Opa. Consegui acertar aqui ele. Vamos. Vai. Beleza. Ele vai gastar todos... Opa. Vamos. Ele gastou, galera. Vamos. Tá, agora ele vai tomar o... Ih, eu tô sem chakra, galera, pra acertar o ultimate. Vamos. Beleza. Pelo menos eu vou tentar acertar o completo. Vamos, Madara. Carrega aqui. E vamos rushar. Ah, ele foi ligeiro nessa, hein. Beleza. Vamos. Ai, aquele desenrolou, galera. Se eu ficar quieto é porque eu tô concentrado, mano. Ah, aqui ele vai tomar, galera. Aê, tomou um duplo. Boa. Será que tem combinado? Não, não tem, né? Nossa, mas olha. Esse ultimate ninja... Nossa senhora, esse ultimate chute, você é muito louco, galera. Tomou. Cara, eu não consigo saber quem é mais apelão. Se é o Obito ou se é o Madara, mano. De verdade, rapaziada. Será que ele desistiu? Não, ele não desistiu, não. Nossa, mas... Oh, ele é porrada, né, galera? Volta aí, substituição. Boa. Vamos. Tá, tem que tomar muito cuidado, galera. Senão, não era a round de ganho, não. Vamos. Salva nós aí, Madara. Vamos, eu tô sem jutsu de troca. Ah, eu acho que eu vou perder a batalha, hein, galera? Nossa, eu mereci perder essa, galera. Eu mereci perder essa. Eu vou acabar o vídeo merecendo perder essa. Porque eu tinha tudo pra ganhar. E eu perdi, mano. Eu perdi, galera. Bom, esse foi Evoluindo com a Katsuki. Não finalizamos com chave de ouro. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo. É nóis.